Você viu ontem aqui no Brasil em Dia que a Anvisa suspendeu os testes com voluntários da vacina Coronavac desenvolvida pela China. A agência informou que já recebeu um documento do Comitê Internacional Independente sobre o evento adverso da vacina e analisa os dados. Em entrevista nesta terça-feira, a Anvisa explicou o que levou à decisão de suspender a vacina. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária é o órgão responsável por acompanhar os estudos das vacinas em desenvolvimento no Brasil, avaliar se são eficientes e seguras e dar sinal verde para a produção e imunização dos brasileiros. A decisão de suspender os testes da vacina Coronavac ocorreu após notificação de um evento adverso grave em um voluntário que participava das pesquisas. O Instituto me avisa, houve um efeito adverso grave, ponto. Diante disso, eu tenho mais informações? Não, não tenho. Então o que faço? Suspendo. Essa decisão foi unânime de que com as informações que tínhamos recebido, com o nível de detalhamento que recebemos, e considerando a gravidade do evento, usamos o princípio da precaução. Essa não foi a primeira interrupção de estudos da vacina contra o coronavírus determinada pela Anvisa. O primeiro episódio ocorreu com o produto desenvolvido pela Universidade de Oxford, e o segundo mais recente com os testes da vacina da Johnson & Johnson. A imagem que coloco para os senhores é a imagem do árbitro, é o juiz. É aquele que pesa o que foi feito certo e o que foi feito ao arrepio da norma, e emite o seu juízo de valor. Segundo a Anvisa, apenas a vacinação foi interrompida, mas continuam o acompanhamento dos voluntários e o desenvolvimento do produto. De acordo com o protocolo, o Comitê Internacional Independente é quem recebe os dados do desenvolvedor da vacina, analisa e notifica a Anvisa, que pode tomar nova decisão. Tão logo nos sentimos seguros para prosseguir, prosseguiremos.